Existe alguém esperando por você E vai comprar a sua juventude Por convencê-lo a vencer Mas uma guerra sem razão Já são tantas as crianças com órgãos malão Mas explicam novamente que a guerra gera empregos Aumenta a produção E uma guerra sempre avança a tecnologia Mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria Pra que exportar comida Se as armas dão mais lucros na exportação Existe alguém que está contando com você Pra lutar em seu lugar Já que nessa guerra não é ele quem vai morrer E quando longe de casa Querido e com frio O inimigo você espera Ele estará com outros velhos Inventando novos jogos de guerra Me deve ensinar cenas de destruição Não teremos mais problemas Com a superpopulação Veja que uniforme lindo fizemos pra você Lembre-se sempre Que Deus está do lado de quem vai vencer Arrope-se sempre Que Deus está do lado de quem vai morrer Se inscreva no canal E existe alguém que está contando com você Pra lutar em seu lugar Já que nessa guerra não é ele que vai morrer E quando longe de casa, ferido e com frio O inimigo você espera Ele estará com outros velhos Inventando novos jogos de guerra Belíssimas cenas de destruição Não teremos mais problemas A superpopulação Veja que uniforme lindo Fizemos pra você Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer O Senhor da Guerra não gosta de crianças 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 Tchau, tchau.